Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? O Inter passeia sobre o Tátira da Venezuela e apaga aquela má impressão da estreia, né? O Patrick é titular, mas tem muito mais coisa pra gente falar desse jogo. Chega mais! Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que bela apresentação do Inter de Miguel Ángel Ramírez! Calma, rapaziada, calma! Vamos com calma, né? O cara tá chegando, é estrangeiro, não foi só a Altitude, e isso eu mantenho, que fez com que o Inter perdesse para o Always Ready da Bolívia. Tá na conta do técnico também, que fez algumas escolhas equivocadas, e isso não invalida o trabalho. Não invalida, quando você critica ali, não quer dizer que ele não possa ser elogiado num jogo seguinte, e não invalida todo o processo. O processo que tá sendo construído, é natural. E também tem a Altitude, obviamente, que fez com que o Inter perdesse, mas o Inter teve uma atuação muito abaixo, assim, na Bolívia, especialmente até no primeiro tempo, quando, teoricamente, o time tinha mais gás. Bom, sem Altitude, e com as peças corretas, o Inter passeou pra cima do Tátira da Venezuela. Poderia ter sido muito mais. Criou chances, assim, pra construir uma goleada histórica no Beira Rio, o que faz com que o Inter respire também, inclusive, na fase de grupos, e mais do que isso, né? Mostre o que esse time do Miguel Ángel Ramírez pode fazer. Onde pode chegar. Que peças podem se destacar. E mesmo assim, quando ele colocou a escalação, muita gente torceu o nariz porque ele colocou como titular o Thiago Gagliardo, e não o Yuri Alberto, que também, na minha concepção, é o titular. Mas o Gagliardo, pelo gol que fez, e pela movimentação, lembrou aquele Gagliardo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, ainda sob o comando do Eduardo Cudê. Ele foi um 9, assim, com muita visão de jogo, calma, tranquilidade. O gol que ele faz é maravilhoso. E o Yuri Alberto é um atacante refinadíssimo, né? Ele pega a bola na frente do goleiro, ele sabe o que fazer. E foi o que aconteceu ao marcar o quarto gol colorado, decretando a vitória e a goleada. O grande protagonista, assim, desse jogo, né? Claro que a gente tem outros destaques, mas é o Patrick, né? Por tudo que cercava o nome dele. O Patrick estava sendo escalado pelo Miguel Angel Ramirez de forma equivocada. Ou como um ponta esquerda, um extrema esquerda, né? Um ponteirinho que ia e voltava, ou na direita. O Patrick não é esse cara. O Patrick, que, na verdade, é de origem volante, né? Mas com o Odair Helman foi avançando mais casas, né? E jogando quase como um meio atacante, se tornando um cara driblador pela sua força e técnica também. E foi sendo uma das figuras de destaque do Inter nos últimos anos. Inclusive, um dos maiores destaques desse Inter vice-campeão brasileiro. De repente, o Patrick virou uma peça, assim, meio que secundária no elenco. Opa, opa, opa. E isso o técnico espanhol provavelmente reviu. Embora, na escalação inicial, nessa formatação que ele colocou o Inter em campo, com o Palácios pelo lado direito, que funcionou muito bem com o Gallardo em vários momentos, o Gallardo mais centralizado e o Patrick pelo lado esquerdo, o Patrick foi um pouquinho desobediente em relação a essa orientação tática. Ele estava com fome de mostrar serviço, né? Visivelmente, porque não jogou na estreia, no segundo jogo ele começou como titular. Ele caiu pelo centro e buscou as jogadas ali, de combinação também com o Maurício, em vários momentos, pra não ficar jogado lá na ponta esquerda como, pelo menos, parecia ser a orientação inicial. E o Patrick foi fundamental com isso. Porque ele é esse cara. Ele é esse cara de aproximação. Ele é o cara que arrasta o jogo pelo lado esquerdo também, que combina a jogada, que pisa na área, que faz gols. E ele é esse cara. Ele não é um cara pra ficar indo e voltando pelo lado esquerdo do campo. E aí, com isso, ele contribuiu demais, marcou um dos gols, inclusive, dessa goleada. Então, o Patrick, pra mim, o Pantera foi um dos destaques do jogo pra mostrar pro Miguel Ramírez que ele tem muito mais valências do que aquelas que o próprio treinador, daqui a pouco, entendia que tinha, tá conhecendo o elenco e tudo mais. E que bom, que bom, porque o Patrick e o Edenilson, por exemplo, foram figuras muito destacadas do Inter na temporada passada e podem ser mais uma vez. O Dourado fez um jogo impecável. Essa saída de bola, essa chegada, começando a construir o jogo, quase fez um gol de cabeça, chegando na frente, com liberdade, cabeça erguida pra poder armar o jogo, enfiadas de bola, passe mais longo. O Dourado, pra mim, fez um jogo fantástico. O Palácio se acabou expulso, né? Mas, enquanto esteve em campo, também gostei. O Marcos Guilherme, aquela nota negativa, né? De um jogador que só corre, 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 e perdeu um gol, inclusive, né? Com um contra-ataque, o gol aberto, ele tentou dar uma cavadinha, acabou desperdiçando. O Yuri Alberto, como eu falei, entrou e fez o gol. O Praxedes entrou bem também, que é outro recurso que o Inter tem no meio. Acho que o Maurício também fez uma boa partida. Enfim, o Inter tendo opções, tendo mecânica de jogo. Foi um jogo, assim, que parece ter afirmado o sistema do Miguel Ramírez. Eu sei que é cedo. Pode ser que, em alguma outra partida, o time tenha dificuldade, até por conta do adversário. O adversário é mais frágil, né? O Deportivo Tátira. Mas o Always Ready também, teoricamente, seria, né? E o Inter teve dificuldade lá. Então, aos pouquinhos, eu acho que os jogadores vão entendendo o sistema. O Inter vai se sentindo mais à vontade. O técnico vai conhecendo o elenco. e as peças vão se encaixando. O Rodinei. Cara, o Rodinei tá jogando muito. Até brinquei no meu Twitter lá que o Sarávia, o Renzo Sarávia, o argentino lesionado, que tá se recuperando, seria um bom reserva pro Rodinei. Torcedor colorado queria me matar lá no Twitter. Mas o Rodinei tem se tornado uma peça muito importante. Bom, no jogo contra o Esportivo no Campeonato Gaúcho, ele foi o craque do jogo. Deu assistência, fez golaço, fez de tudo no jogo. E agora, foi fundamental num jogo de Libertadores também. Que bom que o Inter tenha se afirmado por aquele lado. O Moisés ainda tem uma outra restrição e tudo mais. Acho que ele, às vezes, não consegue ser tão efetivo, mas é fato que evoluiu muito também desde que chegou no Inter, especialmente depois nas mãos do Abel Braga. Esse é o Inter. O Inter forte que pode incomodar nessa Libertadores. Vocês não acham? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!